Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Meus amigos, vocês estão vendo aí neste exato momento a casa humilde de uma irmã cearense da cidade, aliás do município de Reliutava, lá na verdade é zona rural e vocês acompanham, ela nos enviou esse vídeo que nós estamos mostrando para vocês agora e agora ela vai falar, ela vai, a gente vai trazer um outro vídeo, onde essa, nossa irmã cearense de Reliutava, humilde, ela pede a nossa ajuda, a nossa mão amiga, vamos acompanhar. Nós tivemos aqui um pequeno problema, mas vamos aqui, já está resolvido, vamos ouvir essa cidadã. Boa tarde Roberto Lira, eu sou a Vera aqui do Rastro das Flores. Estou lhe mandando esse vídeo porque eu estou precisando muito de uma ajuda. Estou precisando de uma ajuda porque minha energia está atrasada, minha água, e eu estou sem condição de pagar, meu esposo trabalha, mas não está dando porque o dinheiro que ele recebe, ele dá a pensão da filha. E é para tudo, o dinheirinho dele, ele recebe por semana, ele recebe um pouquinho de dinheiro. Eu estou pedindo essa ajuda, quem puder me ajudar. Como eu lhe mandei o... Como eu lhe mandei o vídeo da minha casa, é simples, de taipa, como você vê, né, simples. Mas eu peço, quem tem bom coração, me ajudar, pra mim, conseguir pagar minha energia, minha água, que está atrasada. Tudo, está tudo atrasado aqui de casa. E a gente está sem condição de pagar e eu estou lhe mandando esse vídeo para lhe pedir uma ajuda. Porque meu esposo dá a pensão da filha, ele tem família fora, ele dá a pensão, né, e eu não recebo nada do pai dos meus meninos. E a gente está mesmo sem condição de pagar essas contas de energia. Está aí, portanto, meus amigos, essa cidadã, né, que está passando por momentos difíceis. E pedindo a nossa ajuda, a nossa irmã amiga, Vera, né, ela já, se não me falha a memória, ela já teve uma outra vez que a gente já recebeu um pedido dela. A gente já fez uma outra live, né, beneficente pra ela. São muitos casos, não recordo bem direitinho aqui como é que foi. Se ela recebeu uma boa ajuda e tal. O certo é que é uma situação complicada, né. E aí, a gente sabe, a gente conhece que ela realmente é uma pessoa muito humilde, viu, gente. Dá pra perceber, se você prestar bem atenção em todos os detalhes do vídeo, nas imagens desse vídeo. Dá pra você ver que realmente é uma família que realmente precisa e merece a nossa mão amiga. Então, quem puder e quiser ajudar, né, ela mora em Riacho das Flores, né, isso que ela falou no início. Você que se ligou agora, pode assistir a live completa novamente. E ela nos enviou três vídeos, um deles mostrando a casa e dois deles ela contando um pouco das dificuldades que ela enfrenta, né. Que a sua família enfrenta. Então, gente, aí está, estamos aqui tentando ajudar com um pouco do nosso tempo. E, ao mesmo tempo, sabendo que temos uma grande audiência nas redes sociais, a gente tentando aí compartilhar com vocês as palavras dessa nossa irmã cearense do município de Reriotaba, Riacho das Flores, que é um distrito do município de Reriotaba. A Vera, como ela falou no início. Então, se tocar seu coração, né, você... E a gente pode repassar o número de contato dela. A gente vai até repassar logo aqui. Vou procurar aqui rapidamente pra repassar pra vocês. Se você não pode ajudar doando, mas sente que ela precisa, ajude compartilhando. Ajude compartilhando essa live nos grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. Então, tá aí, gente. Eu vou informar agora o número dela. Vou informar agora pra vocês. Telefone de contato dela. Pra você que quer e pode ajudar, tá certo? O número de contato dela é o seguinte. É o 99692... Aliás, 99662... 9930... Repetindo... É 0, operadora 88... Aí, 99662... 9930... Você fala diretamente com ela, combina diretamente com ela. Uma forma que você, de repente, possa ajudá-la. Eu já tento ajudar também. Existem várias formas de ajudar e eu quero ajudar de uma outra maneira. Que é com informações. Levando conhecimento e o conhecimento gera poder. O conhecimento ajuda também. Enquanto você vê imagens da casa dela. Casa muito humilde. Casa de Taipa, né, gente? Casa de Taipa. Que hoje em dia é algo raro, né? A gente sabe que antigamente era muito comum. Mas... Hoje em dia, né? É algo mais raro. Então, atenção. Repito agora o contato de WhatsApp da Vera que está pedindo. Essa ajuda, essa mau amiga. Ela que mora nessa residência. Lá no... Ela mesma mandou o vídeo. Lá do Riacho das Flores, município de Heriotábal.